Música Eu estou aqui ao lado de Roberto Torinho, ele está representando Angelo Almeida. Querido, fala para nós da TVMCE da importância de eventos como esses estarem acontecendo aqui em Feira de Santana. Olha, em primeiro lugar nós ficamos extremamente felizes em aqui reencontrarmos um grande número de amigos, estarmos ao lado da imprensa de Feira de Santana, profissionais de imprensa que no dia a dia divulgam, não trazem as informações de Feira de Santana. Por esse motivo não poderia deixar de aqui estar, também representando o meu querido amigo deputado Angelo Almeida, que não pôde estar aqui conosco, porque hoje participando de um evento em Brasília, vai trazer o nosso abraço a todos os profissionais de imprensa, de forma muito especial ao meu querido amigo Sérgio, que durante muitos anos fez a cobertura dos trabalhos legislativos. E agora estamos aqui no feijão imprensado. Depois de dois anos de pandemia, estávamos sentindo esta falta do abraço, do carinho de rever os amigos. Por esse motivo, a todos os profissionais de imprensa, a vocês, o nosso parabéns, e que possamos nos encontrar ainda muitos e muitas vezes. Obrigada querido da TVMCE, aquele abraço a você e a Angelo.